Jonas capítulo 1 versos 2 a 4 diz assim Vá depressa a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Quando lemos a história de Israel e Judá, vemos uma geração após outra desprezando o Senhor. Por isso, Deus disse ao profeta Oséias, o meu povo é inclinado a se desviar de mim. Em hebraico, o significado é, o meu povo tem o hábito de virar as costas e me abandonar. É interessante observar que o povo de Deus sempre o abandonava depois de um período de prosperidade. Quando Deus derramava bênção sobre Israel, o povo se afastava do Senhor. O profeta Jeremias alerta no capítulo 5, no versículo 7, Por que eu deveria o perdoar? Seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses, embora eu tenha suprido as suas necessidades. Eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Jonas era um profeta de Deus, um homem com fé genuína que amava e temia ao Senhor. E Deus confiou a ele uma palavra profética que salvaria uma cidade inteira. Mas em vez de ir para onde Deus o havia mandado, ele se rebelou e fugiu. Jonas foi para uma cidade chamada Tarsis, um lugar corrupto que representava prosperidade, sucesso e poder. A história de Jonas representa a vida de muitas pessoas que foram chamadas por Deus para fazer a sua obra, mas que foram seduzidas por um estilo de vida mais atraente. Nínive era o lugar do desafio, de cumprir o íde, de assumir o chamado e o ministério que Deus confiou a tantos homens e mulheres. Tarsis simboliza a zona de conforto. Uma cidade onde haviam ótimas possibilidades de crescer e de se estabelecer profissionalmente. Talvez esse relato se pareça com a sua vida. Pode ser que Deus te deu dons e talentos e ele te chamou para que você o servisse. Mas você fez a rota contrária. E hoje, por causa da sua decisão, você vê o barco da sua vida afundar. Pare de fugir da responsabilidade que o Senhor confiou em suas mãos. Diga sim ao chamado de Deus. Eu quero orar por você. Senhor, nos perdoe porque somos como o povo de Israel. Mesmo que o Senhor tenha nos salvado e abençoado nossa vida, nós viramos as costas e negligenciamos nosso chamado. Ao invés de irmos em direção ao perdido e proclamar a tua salvação, escolhemos seguir nossos próprios caminhos. Que cada pessoa que ouvir essa mensagem possa retomar a rota inicial dada pelo Senhor. Que a nossa vida seja um instrumento para impactar outras vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no canal do Youtube e curta a página no Facebook para que mais vidas sejam alcançadas. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.